Queridos companheiros de YouTube, hoje voltamos nossos corações para o Evangelho, segundo Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, onde encontramos o belíssimo relato do anúncio do anjo à Virgem Maria. Este é um momento singular na história da salvação, um encontro que transcende o tempo e resplandece com a graça divina. Imaginemos a cena. Maria, uma jovem mulher simples, é visitada pelo arcanjo Gabriel. A mensagem que ela recebe não é apenas um anúncio de uma gravidez milagrosa, mas a notícia de que ela será a mané do Salvador, do Filho de Deus. O céu se inclina sobre a terra e o divino toca o rumano de uma maneira extraordinária. Maria, apesar de sua surpresa compreensível, responde como uma entrega total ao plano de Deus. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Neste momento de consentimento, Maria se torna não apenas a mãe biológica de Jesus, mas a mãe de Deus, a Teotócos, a portadora da luz divina. A profundidade desse encontro vai além do entendimento humano. Maria se torna o canal através do qual o amor de Deus encarna no mundo. Ela, com sua humildade e generosidade, torna-se o exemplo máximo de como responder à chamada de Deus. Seu sim ressoa através dos séculos como um modelo de submissão à vontade divina. Maria, a Imaculada, a cheia de graça, nos inspira não apenas pela grandiosidade da sua missão, mas também pela sua capacidade de ponderar e meditar no coração. Ela nos ensina a acolher o divino em nossas vidas, mesmo quando os planos de Deus parecem desafiar nossas compreensões limitadas. A devoção a Maria não é apenas veneração a uma figura histórica, mas uma busca por compreender o profundo mistério da maternidade divina. Ela é a mãe que intercede por nós, que nos guia para mais perto de seu filho. Em nossas preocupações e alegrias, encontramos em Maria uma companheira de caminhada, uma mãe compassiva que compreende nossas lutas e intercede por nós, diante do trono de Deus. Neste advento, à medida que nos preparamos para celebrar o nascimento do Salvador, olhamos para Maria como a estrela que nos guia em direção à luz de Cristo. Que possamos, como Maria, abrir nossos corações para a vontade de Deus, dizer o nosso sim ao seu plano em nossas vidas e permitir que a presença de Cristo resplandeça em nós e através de nós. Amém.